Você dizia que me amava, você me abandonou Você dizia que me amava, você me abandonou Seu amor é um pedaço de papel, caiu na água, se molhou Vai encontrar outro amor que o meu acabou Seu amor é um pedaço de papel, caiu na água, se molhou Vai encontrar outro amor que o meu acabou Você foi embora, nenhuma carta me deixou Você foi embora, nenhuma carta me deixou Mas eu não vou me preocupar, a porta que saiu é a mesma que vai voltar Mas eu não vou me preocupar, a porta que saiu é a mesma que vai voltar Você foi embora, nenhuma carta me deixou Você foi embora, nenhuma carta me deixou Mas eu não vou me preocupar, a porta que saiu é a mesma que vai voltar Estava sentada na mesa, estava querendo beber Estava sentada na mesa, estava querendo beber Estava sentindo saudade, estava pensando em você Estava sentindo saudade, estava pensando em você Hoje eu só quero beber, hoje eu só quero fumar Hoje eu só sinto saudades, vim aqui pra desabafar Hoje eu só sinto saudades, vim aqui pra desabafar Bebo de bar em bar, bebo até cair Bebo com outros machos, bebo pensando em ti Bebo com outros machos, bebo pensando em ti Bebo com outros machos, bebo com outros machos Bebo com outros machos, Berem aqui pra desabafar Obrigado.